Olá a vocês. bom dia. boa noite. Good morning, good afternoon ou good night everyone! Este vídeo que vou gravar hoje era para gravar, mas eu vou por um lema e por isso não vou não gravei só gravei um vídeo no youtube pelos meus dados móveis agora vocês vão ver a foto da canção da monlafer a canção é meu shine e o vídeo único é este pessoal espere só um segundo não sei se estão a ouvir e aí é pessoal peço desculpa e assim começa assim pessoal não consigo ver se dá para perdão para ver assim será não não dá peço desculpa peraí um tadinho a ação é assim pessoal assim parei só um segundo agora então vamos continuar a ouvir começa assim vamos mostrar muito bom e aí 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 Amém. Amém. Muito bonito. Amém. Muito bonito. Amém. Ela é adiada numa e punha ela e tem um, como eu vou dizer, um balde de inca e a punhar ela, ela própria. Gostei mesmo. Vamos lá e... Muito bonita a canção. Incrível. Gostei. Outra canção que eu gostei. Vou-lhe pôr aqui um like. O vídeo é um livro que vocês viram um bocadinho. Ela é adiada numa grande, em um balde de inca, uma roupa, tipo um robo e uns alçãs à pesquisa. Ela é uma moia ou da de inca para pintar ela. É muito bonita a canção. É amada em inglês e espanhol. Eu gostei. Eu gostei de uma canção diferente. É um tipo de música diferente. Gostei mesmo muito. Uma ótima canção. Parabéns. Eu gostei de uma canção diferente. Eu gostei de uma canção diferente. Eu gostei de uma canção diferente. e eu não gostei. Peraí só um segundo. Ou eu vou fazer aqui. Gostei de todas as músicas. Só não gostei de uma. E há uma canção diferente. amarrar-me amarrar-me eu não gostei muito eu acho que eu penso que seja uma que diz pornografia uma coisa assim pois eu acho que era uma não acho que era um era por um pornografia é bom lá foi fiz a vida de um esta ação por pornografia em ser pornografia e nessa nesse vídeo eu disse não gostei de música e do vídeo videolip e quando eu disse isso e visualização mas era a minha opinião e tanto esta ação eu abenço o resto gostei gosto das músicas dela é incrível ela anda muito bem não é assim ela anda muito bem eu gosto da voz dela da interpretação dela só não gostei dessa ação paciência não gostei não gostei mas tirando isso eu adoro as músicas dela ela anda muito bem e e tanto parabéns esta ação é incrível e hoje falei sobre isto e regi sobre esta ação se quiserem comentem se quiserem comentem dê-me ao like por favor dê-me ao like um like um por favor partilhem e se quiserem de novo arregando lá no sininho sininho ok beijinhos e aí